Amiga, você veio na feira? Óbvio que eu vim na feira, cara. A feira tava maravilhosa. A feira foi supilpa. Cara, a feira foi demais. Foi sensacional. E você? Vem na feira? Pô, cara. Eu não pude vir na feira. Minha mãe não deixou. Fiquei de castigo. Cara, mas não fica triste, não. É, cara. Vai ter festa na roça, dia 14 de julho, aqui na igreja, a partir das 10 horas da manhã. Essa eu venho. Vocês também não percam! E aí 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 Música 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 A quarta igreja diverte. Festa na roça faz bem a saúde. Anote aí na sua agenda. Encerramento da campanha de missões mundiais. Terceiro domingo de junho, dia 17, no Culto da Manhã. Se você ainda não pôde contribuir, procure o líder da sua classe de ABD e veja com ele qual o alvo. Música Rock no Anexo, quarta edição. Dia 16 de junho, sábado, às 17 horas. Quatro bandas de rock cristão. É um evento missionário que busca alcançar aquela pessoa que talvez não fosse parar para ouvir uma forma convencional de pregação. Além disso, o Rock no Anexo é um ambiente saudável onde você pode adorar a Deus com toda a liberdade. É isso aí. Música 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 Obrigado.